Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. A polícia militar divulgou hoje o balanço das ocorrências no período do carnaval em Belo Horizonte. A festa foi boa e diante da grande quantidade de público, os números, segundo os militares, até que foram positivos. Que o carnaval bombou em Belo Horizonte, não há dúvidas. Mais de 2 milhões de pessoas participaram da folia, segundo estimativas da polícia militar. O dobro do ano passado foram 217 blocos cadastrados, quase 3 vezes mais que em 2015. Ruas e avenidas se transformaram em um mar de gente. Muitos foliões aprovaram o carnaval. Sensacional! Melhor carnaval do Brasil! Recomendo para qualquer pessoa, para todo mundo. Pode vir que é muito bom. É bom ter vários blocos diferentes para a gente ter cada dia uma atração diferente, né? Quanto à segurança, o saldo também foi considerado positivo pela polícia militar, que registrou três ocorrências pontuais. A polícia militar percebe Belo Horizonte hoje como um cenário prospectivo. Não só Belo Horizonte, como Minas Gerais. Nós tivemos em Belo Horizonte mais de 2 milhões de pessoas que reafirmaram, ratificaram um carnaval tranquilo, de paz, de família, onde todos puderam aproveitar, ir à rua, levar sua fantasia, sua harmonia, alegria, é isso que a polícia quer. Na noite de quinta para sexta, integrantes do bloco Bicicletinha saíram às ruas. A polícia afirma que foi acionada durante a madrugada devido a ciclistas que estavam fechando o trânsito. Quando chegou ao local, a PM diz que tentou conversar com os integrantes do grupo e foi hostilizada. O batalhão Rotam foi chamado para prestar reforço e o grupo ficou revoltado. De acordo com a PM, eles jogaram bicicletas nas viaturas. Esse policiamento, ele fez a diferença, inclusive porque com a chegada desses carros e mudança do perfil, várias brigas foram detectadas, onde houve a necessidade de intervenção policial. No início da madrugada de sábado, foliões do bloco Tchanzinho, Zona Norte, se exaltaram quando foram impedidos de entrar na estação de metrô 1º de maio, na região norte da capital. Segundo a Polícia Militar, seguranças impediram a entrada do bloco no local, pois já passava da meia-noite e o metrô estaria fechado. Um jovem que, de acordo com a PM, estaria alcoolizado, foi detido após chutar e empurrar as grades de entrada do local e teve a camisa rasgada ao ser contido pelos seguranças. O folião foi detido pela polícia, mas liberado ainda durante a madrugada. Na noite de terça-feira de carnaval, houve confusão na Savasse, na Praça ABC, no encontro das avenidas Getúlio Vargas e Afonso Pena. De acordo com a Polícia Militar, foliões e marchinhas de carnaval deram lugar a carros de som e um baile funk no local. Ao pedirem que abaixassem o volume das músicas, os policiais teriam sido vaiados e agredidos com pedradas e garrafadas. A Polícia Militar também relatou que um dos blocos, o Bloco Praia, que se concentrou na Praça da Estação, desobedeceu o trajeto combinado com a Prefeitura e acabou se deslocando para a Avenida Afonso Pena, colocando em risco a segurança de foliões. Já em relação às ocorrências de furtos, roubos e assaltos ocorridos nos blocos, a Polícia Militar prendeu 120 pessoas e a apreendeu 25 menores. Quanto a algumas críticas à conduta da Polícia Militar, publicadas nas redes sociais, a corporação afirma que elas são importantes e bem-vindas. Toda crítica a Polícia Militar recebe, ela trabalha, ela interage com a população, conforme os senhores puderam perceber em alguns vídeos demonstrados, ela vai até a população, observa o que ela quer, interage com essa informação e oferece o melhor serviço. Bom, e o feriadão também foi marcado por acidentes nas estradas que cortam a capital, mas segundo a Polícia Militar Rodoviária, o número diminuiu em relação ao mesmo período do nosso ano passado. No feriado de carnaval deste ano, período compreendido entre os dias 5 e 10 de fevereiro, a Polícia Militar Rodoviária fez mais de 4 mil operações nas estradas de Minas, Sendo 423 relacionadas à Lei Seca. Foram 75.172 veículos, sendo 919 removidos. 6.274 testes de etilômetro foram feitos, com 116 prisões por embriaguez ao volante. 996 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação. 12 veículos roubados foram recuperados e 54 armas de fogo foram apreendidas. Já em relação ao número de acidentes, houve uma redução de 12%, passando de 391 em 2015 para 342 em 2016. O número de acidentes com vítimas fatais também caiu. Com relação ao mesmo período do ano passado, a redução foi de 23%, passando de 26 para 20. Já o número de mortes também teve uma redução de 41%. Ano passado, 36 pessoas morreram nas estradas estaduais ao longo do carnaval e, neste ano, 21 pessoas perderam a vida. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os horários com mais incidência de registros de acidentes foram do meio-dia à meia-noite. Os dias com mais acidentes foram o sábado e o domingo. Entre as causas dos acidentes, destaque para a falta de atenção ao volante, excesso de velocidade, derrapagens, embriaguez e animais na pista. Pelo menos os números foram menores, né? Médicos autônomos da Santa Casa, aqueles que são pagos por procedimentos, não trabalharam hoje. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Augusto Medeiros. Boa noite, Augusto. Qual foi o motivo dessa paralisação? Boa noite, André. Boa noite a todos. Pois bem, salários atrasados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o repasse referente à produção dos médicos é feito no quinto dia útil de cada mês. E que esse repasse, esse recurso está em dia, pelo menos são as informações da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. 90% dos profissionais da Santa Casa são autônomos, viu André? Pois é. E a Santa Casa já tem uma posição, Augusto? Olha só, segundo o Supervisor Geral da Santa Casa de Belo Horizonte, Porfírio Andrade, existe um mês de atraso nos salários desses profissionais. Uma data foi programada durante uma reunião para o pagamento desse salário atrasado, uma data foi programada durante uma reunião hoje à tarde. Não foi comunicada essa data. Mas o Supervisor garante que, além dos salários, os profissionais estão reivindicando um reajuste de 17% nos valores dos serviços prestados por eles. Agora, o Porfírio garante que esse reajuste fica impossível de ser feito porque eles seguem a tabela do SUS. Aquela velha discussão, André. Pois é, Augusto. Obrigado pelas informações, viu? E olha só, gente, moradores do bairro Mangabeiras, na zona sul da capital, pedem socorro. A região se tornou palco de festas que varam à madrugada e são regadas a drogas e muita violência. Esta mulher, que pediu para não ser identificada, mora há 32 anos no bairro Mangabeiras, nas proximidades da Praça do Papa. Está sendo usada de forma barulhenta, com a invasão de motociclistas que fazem pega durante a madrugada, festas com funk, também tudo sem licença, sem nada organizado, de uma forma inteiramente desregrada. E, por outro lado, a falta de segurança, porque os assaltos estão aumentando muito. Leonardo conta que o problema deixou de ser só o policiamento e virou algo generalizado. Você vê o afastamento dos turistas, você vê o afastamento da população e é uma pena, porque é uma região bonita, é uma região que sempre acolheu bem a população. É um cenário de muita insegurança, descaso dos órgãos competentes com esse importante ponto da capital mineira. A situação das festas na praça está tirando o sono dos moradores. Eles relatam que os eventos sem autorização acontecem constantemente. Os jovens fazem uso indiscriminado de bebidas alcoólicas, drogas e som alto a noite inteira. Em um deles, chamado de Segunda Sem Lei, um casal foi morto durante uma briga com outros frequentadores da festa. Na verdade, não é a Segunda Sem Lei. É a sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta e quinta-feira. Você tem eventos na praça onde pessoas param carros de som, você tem a droga que roda na praça e você tem a insegurança da população. A violência em eventos na Praça do Papa motivou a Comissão de Segurança Pública a promover uma audiência para discutir o problema. A reunião solicitada pelo deputado Fred Costa foi marcada em caráter de urgência. O que nós vamos solicitar o quanto antes é a instalação de câmaras de segurança, a colocação imediata de um posto de polícia fixa, o POV da polícia militar, e também a presença ostensiva para inibir a ação dos bandidos. Várias autoridades estavam presentes na audiência, entre eles o comandante do 22º Batalhão, responsável pela área. Pois é, o fato é que o bairro Mangabeiras, assim como nenhum outro da capital, pode ficar abandonado. A gente sabe que é muito importante ter segurança em toda a cidade, mas lá é um ponto turístico tão importante, não apenas para nós, belo-horizontinos, mas para as pessoas que chegam à nossa capital, tem o Parque das Mangabeiras, a Praça do Papa Maravilhosa, uma visão belíssima de Belo Horizonte. E essas festas e essas segundas sem lei já têm acontecido há muito tempo, estão famosas, lotando, ficando lotada de gente lá o tempo inteiro. Será que o pessoal da segurança, a polícia, não reparou isso ainda? Olha só, Robinho é o mais novo contratado do Galo. A gente traz as informações daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Olha ele aí, pedala, Robinho, a gente volta já. Jornal Band Minas